Perdão? Já está tudo definido. Não, sabemos que isso não existe no futebol. Um grande resultado, um jogo de muito sacrifício, de muita entrega da equipe, mas sabemos que tem um jogo muito difícil em casa ainda, temos que fazer o fator casa, contamos com a nossa torcida, e claro, sabemos que ainda não está definido nada. Marcelo arrependendo fazer o gol, dando passe, é o melhor lateral esquerdo do mundo? Talvez um dos melhores atacantes do mundo hoje. É o melhor lateral esquerdo do mundo. Tenho um prazer de falar isso dele, é um prazer jogar ao lado dele, é um prazer ter ele na nossa seleção também. Então, como eu sempre falo, tenho que desfrutar do futebol, tenho que aplaudir porque é o melhor lateral esquerdo do mundo, está sendo o melhor lateral esquerdo do mundo por muito tempo, e ainda tem muito o que jogar, e claro que para ser o melhor do mundo. A gente tem que ter uma expectativa, contando com o jogo do Cristiano Ronaldo. Mas hoje quem resolveu foi o que está ali. E aí, você vai falar sobre isso? Sim. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. É... Eu vou falar sobre isso. Eu preciso usar você. Porque você tem que usar, porque você não vai poder ser aqui. Que podcast? Não, na internet. Você pode vir aqui? Sim Obrigado